Esta audição, como sabem, esta manhã, já é meio-dia, portanto, do início da tarde, teremos uma segunda audição, Sr. Ministro, não sei se quer continuar já de imediato ou quer fazer algum intervalo, pergunte-se. Pode ser de imediato? Então vamos iniciar, então, a nossa audição. Esta segunda audição foi na sequência da aprovação do requerimento apresentado do Partido Socialista sobre a execução das medidas do Governo relativas à Covid-19, portanto aprovado nesta Comissão por unanimidade, e haverá, então, aqui uma audição nos mesmos termos que ocorreu sobre um tema completamente diferente. E, portanto, o Sr. Ministro terá agora até 10 minutos para uma intervenção inicial, e depois terá o mesmo modelo de audição, com 5 minutos de cada um parlamentar, e resposta imediata, e depois uma segunda ronda de 2 minutos com resposta da conjunto. O Sr. Ministro tem, então, até 10 minutos para uma intervenção inicial. Faz favor. Sim, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, sobre esta segunda parte, tem a ver com as medidas que foram implementadas pelo Governo anterior, na altura da inclusão da pandemia do Covid-19, e são medidas que foram tomadas para preservar a capacidade produtiva do país, para manter o emprego e para responder às ameaças do desenvolvimento da crise pandémica. Entretanto, o Tribunal de Contas também fez uma auditoria a tudo aquilo que o Ministério da Economia fez no âmbito das medidas que adotou para combater os efeitos da pandemia no tecido económico e industrial português. No Ministério da Economia e do Mar, nós damos muita atenção também a tudo aquilo que o Tribunal de Contas faz, às suas recomendações, e, portanto, imediatamente a seguir, temos sido notificados por essa audição, por essa auditoria que o Tribunal de Contas fez, criei um grupo de trabalho no Ministério, que é dirigido por uma pessoa que funciona comigo no gabinete, que articula todos os organismos que participaram no desenvolvimento e implementação das medidas de resposta à pandemia do Covid-19. Esse grupo de trabalho está a funcionar e, basicamente, o que vamos fazer é integrar as recomendações do Tribunal de Contas em todo o nosso processo de trabalho. Basicamente, o Tribunal de Contas sobre as medidas do Covid pronunciou-se primeiro sobre a definição das medidas, como é que desenhamos as medidas e como é que elas são identificadas, como é que são quantificadas e, depois, como é que são passadas ao terreno para o desenvolvimento das suas atividades. E o próprio Tribunal de Contas reconhece, na sua análise, que no tempo da pandemia, face às incertezas grandes que se colocavam, face ao desconhecido com que se estava a lidar, não existem manuais para explicar como é que se governa face a uma pandemia. Foi um fenómeno novo que teve consequências muito diversificadas e que afetou muito a economia e, portanto, o Tribunal de Contas reconhece essa incerteza, mas recomenda que, na medida do possível, seja necessário sempre identificar antecipadamente quais são as necessidades, como é que elas se transferem em termos das medidas, como é que se quantificam e como é que se desenvolve todo o processo de implementação. Há uma segunda grande área em que o Tribunal de Contas faz recomendações, que é exatamente sobre a execução das medidas e faz chamar a atenção para a necessidade de termos estruturas de execução adequadas, nomeadamente no que concerna os recursos humanos e que façam o follow-up da implementação de todas essas medidas e, simultaneamente, aferir no terreno como é que elas se estão a desenvolver. Há uma terceira grande área de recomendações que têm a ver com a avaliação do impacto final das medidas e, para nós, no Ministério da Economia, isto é extremamente relevante porque eu penso que só podemos ter políticas públicas cada vez mais eficazes se soubermos avaliar as políticas que temos, aferir as medidas que tomamos e termos sempre a humildade de corrigir o que não está bem e reforçar aquilo que está bem. E, portanto, esse grupo de trabalho está a funcionar. Nós temos seis meses, até junho, para responder ao Tribunal de Contas, inclusive à interação da coordenação do grupo de trabalho que formamos no Ministério da Economia com o Tribunal de Contas e vamos dar toda a atenção à implementação desses processos. Depois, isto foi, mais uma vez, uma oportunidade para analisarmos em profundidade todas as medidas que foram tomadas para responder à pandemia. Eu penso que ainda hoje nós não temos uma visão concatenada e global de tudo aquilo que se passou, mas, a meu ver, a ação que o Governo teve foi uma ação que foi muito importante. Nós elencamos, em termos de instrumentos de garantia, portanto, garantia para o funcionamento da economia, os instrumentos com garantia pública, eles ascenderam a cerca de 9 mil milhões de euros, foram protagonizados, em grande medida, pelo Banco de Fomento, permitiram apoiar cerca de 84 mil empresas. Depois, nós tivemos as linhas de Covid, de apoio, especificamente dirigidas a setores, por exemplo, no setor das indústrias exportadoras, foi um pacote de mais de mil milhões de euros e que beneficiou cerca de 4 mil 441 empresas. Depois, tivemos linhas Covid específicas para as médias e pequenas empresas, foi um conjunto de 881 milhões de euros, que beneficiou 19 mil e 68 empresas. Depois, tivemos também, na área do turismo, um apoio muito específico para as médias e pequenas empresas, da ordem de 138 milhões de euros, que beneficiou cerca de 422 empresas. Tivemos uma atenção muito especial também às regiões autónomas, por exemplo, o pacote de apoio às empresas nos Açores foram 175 milhões de euros e abrangeram 3 mil e 13 empresas. E depois, temos linhas especiais que foram divisadas pelo Governo na altura, linhas de apoio à produção, 295 milhões de euros, que beneficiaram 609 empresas. Atenção que o setor social também teve apoio, cerca de 183 milhões para 641 entidades. Alguns setores mais residuais, por exemplo, as empresas que organizam eventos, tiveram apoio de 27 milhões de euros e cerca de 606 empresas. E também, no âmbito do turismo, as agências de viagem, que na altura ficaram paralisadas, houve um apoio de 35 milhões de euros para 75 empresas. Portanto, nós temos todas essas medidas elencadas. Qual foi o impacto que tiveram no país? E era sobre isso que eu queria finalizar a minha intervenção. O impacto foi importante, desde logo, porque havia o objetivo, primeiro, de preservar a capacidade produtiva do país, para assim que os efeitos da Covid se desvanecessem e a economia nacional pudesse responder o que se veio a verificar. Depois foram introduzidas medidas, como a do lay-off simplificado, que é uma medida muito importante e o conjunto do pacote teve uma condicionante, é preservar a força de trabalho. E o que é que aconteceu? Já em 2021, como sabem, em 2020, houve uma das maiores quedas do PIB que o nosso país já experimentou na sua história, uma retração de cerca de 8,4%, muito significativa. No ano de 2021 já houve alguma recuperação, a economia cresceu cerca de 5,5%. Evidentemente, aqui há um efeito de base face à queda anterior, mas os dados do INEC, que tivemos a ver também com muito cuidado, indicam com muita clareza que já houve, no ano de 2021, uma contribuição significativa do consumo interno e da procura externa líquida. E depois, quando vamos ver os efeitos do lay-off simplificado e o impacto na força de trabalho, em 2021 os dados do INEC mostram que a nossa população produtiva foi de cerca de 4,8 milhões de trabalhadores e houve um aumento de cerca de 2,7% no emprego face ao ano anterior, ao ano de 2021, cerca de mais de 128 mil pessoas em 2021. E, portanto, a nosso ver, globalmente, isto mostra a eficácia das medidas e aquilo que elas conseguiram fazer para preservar a capacidade produtiva e para sustentar a força de trabalho. A nível da população desempregada, já em 2021, ela cifrou-se em cerca de 338 mil pessoas e houve uma redução de cerca de 12 mil pessoas. Isto é, os efeitos muito graves que a crise pandémica podia ter em termos da preservação da força de trabalho parecem ter sido contidos. E também há um dado que me preocupa muito, que é das insolvências das empresas. Em 2021, as insolvências diminuíram face a 2020. Portanto, há uma comparação que o INE faz sempre no terceiro trimestre de cada ano com o terceiro trimestre do ano anterior. E a comparação do INE mostra que no terceiro trimestre de 2021, face ao terceiro trimestre de 2020, nós tivemos uma redução de cerca de 1,8% nas insolvências. E, portanto, globalmente, relativamente às linhas Covid e a todo o exercício que fizemos na sequência da auditoria do Tribunal de Contas, nós podemos dizer que, da parte do Tribunal de Contas, há recomendações muito válidas. Vamos incorporar os nossos processos de trabalho nas áreas que mencionei e, simultaneamente, dê-nos também alguma convicção de que as medidas tomadas, embora tenham sido tomadas no decorrer da pandemia, com todas as incertezas que existiam, com a grande dificuldade de identificar à partida o teor das medidas e quantificá-las. Mas, apesar de tudo isso, elas foram capazes de não só preservar a capacidade produtiva do país, manter a sua força de trabalho e preparar a economia para responder como veio a responder de forma notável no ano 2022. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, da Economia do Mar. Compete agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como autor do requerimento, a primeira conjunto de questões a seriam colocadas. Sr. Deputado Pedro Coimbra, tem até cinco minutos, Sr. Chula. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, complementar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. e queria começar, Sr. Ministro, se me permite, por deixar uma palavra de solidariedade ao nosso tecido económico, que, numa situação muito adversa, com que ninguém contava, com que ninguém sabia lidar, soube ser resiliente, soube muitas vezes reinventar-se e soube resistir, sobreviver e até renascer mais forte, numa situação completamente anómala. E, portanto, eu acho que é justo deixar esta palavra de solidariedade a todos os agentes económicos, aos empresários, aos trabalhadores, a todos, sem exceção, por esse esforço que foi colossal. Uma palavra também ao Governo anterior, pelas medidas que adotou, pelas medidas sanitárias, mas essas não cabem hoje agora aqui, mas pelas medidas económicas que aqui hoje cabem. e essas foram absolutamente decisivas para hoje podermos, de facto, ter uma economia a crescer. E foram muitas as medidas adotadas. O Sr. Ministro teve o cuidado e bem de aqui as referir, grosso modo, acho que as referiu todas, ou quase todas, e importa sublinhar que este montante de apoio às empresas significou um valor total superior a 9 mil milhões de euros injetados na economia para o apoio às empresas. E que houve mais de 64 mil empresas beneficiárias, em concreto, 64 mil, 309 empresas que foram beneficiárias destes apoios que o Governo promoveu, através do REAP, reação ao impacto adverso da pandemia na economia. Ou seja, às medidas de apoio às empresas para que, de facto, pudessem sobreviver a uma crise tão devastadora. Isso foi essencial naquilo que era fundamental para o país, segurar o emprego, segurar os postos de trabalho. E nestas empresas que foram beneficiárias destes apoios, houve 1 milhão, 234 mil, 272 postos de trabalho que foram também apoiados para que, de facto, possam hoje existir. Portanto, eu diria que, numa primeira análise, este estado é absolutamente essencial. medidas concretas, assertivas e que tiveram como beneficiárias as empresas para assegurar a sua sobrevivência e para assegurar os postos de trabalho que são tão importantes para o país. Passada a crise pandémica, naquilo que é ou naquilo que foi o seu impacto maior, nós hoje temos dados macroeconómicos que são, obviamente, positivos e que estão também traduzidos no relatório da Auditoria do Tribunal de Contas. E também já aqui foi dito, eu queria sublinhar que após uma diminuição histórica do PIB em 2020 de 8,4%, em 2021 o PIB cresceu 4,9%, valor este o mais elevado desde 1990. E, enfim, a taxa de desemprego tem vindo a diminuir em relação a 2020 foi de 6,6%, em dezembro de 2021 a taxa de desemprego estimada para Portugal foi de 5,9%, diminuindo em 0,4% em relação ao mês anterior e, de acordo com os dados do Banco de Portugal, não são dados do Governo, são dados do Banco de Portugal e dados do INE, Portugal e os indicadores da atividade económica em Portugal, os indicadores da atividade económica aceleraram em 2021 de forma muito significativa. E, apesar do impacto negativo da pandemia, não se observou um aumento significativo das insolvências das empresas, uma vez que as insolvências se focaram sobretudo nas empresas que já estavam fragilizadas e cujos indicadores económicos já estavam fragilizados antes da pandemia. E, a título de exemplo, porque o tempo não dá para tudo, mas a título de exemplo sublinhar aquilo que se passou no setor do turismo que seguramente faz muito feliz o meu querido e estimado amigo hoje-secretário de Estado do Turismo Nuno Fazenda que, enquanto deputado também desta Comissão, tinha uma especial atenção para este setor. O turismo, naturalmente, foi daqueles que mais contribuiu para a recuperação económica do país. Era importante referir que no conjunto do ano de 2021 se registaram 14,5 milhões de hóspedes e 37,5 milhões de dormidas que se traduziram em aumentos de 39,4% e de 45,2% respectivamente. E os proveitos totais aumentaram 61,2% para os 2,3 mil milhões de euros. E, portanto, são apenas um exemplo num setor muito exposto à crise pandémica de como foi importante o apoio concedido pelo Estado o quanto foi eficiente o quanto foram eficientes as medidas adotadas onde, num dos setores mais expostos, mais fragilizados pela crise pandémica, foi possível recuperar de forma tão grande. Pelo que, Sr. Ministro, para terminar, Sr. Presidente, uma pergunta. Como é que, enfim, encara hoje o ano 2023 perante estas medidas e perante a nova realidade, como é que podemos esperar, não só no turismo, mas em toda a economia em geral, a evolução económica? Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Coimbra, Sr. Ministro, agora no meio do mar, tem agora, então, cinco minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra, pelas suas observações e pela questão. Como é que encara o ano 2023? Eu penso que, na sequência, tudo aquilo que esteve a referenciar, como durante o tempo da pandemia houve a capacidade de preservar a capacidade produtiva, de preservar o acesso ao financiamento através, pela parte das empresas, preservar também a sua liquidez, e, sobretudo, com o lay-off simplificado e com as condicionalidades, também preservar o máximo da força de trabalho. Eu penso que a economia respondeu desde logo em 2021, como referiu, continuou a responder em 2022, para 2023. Evidentemente que, há alguns meses atrás, nós tínhamos uma perspectiva, digamos, menos otimista sobre o desenvolvimento da economia. Tudo o que sucedeu em dezembro do ano passado e janeiro deste ano, eu penso que configura uma apreciação mais positiva para o desenvolvimento da economia no ano 2023. Desde logo, nós tivemos, em termos da inflação, a redução da inflação. Em dezembro, claramente, voltamos a ter redução da inflação em janeiro e, portanto, dois meses seguidos dessa redução. E o mais importante de tudo é que a inflação ocorre, aquela que resulta se removermos os componentes voláteis que são relativos à energia e aos bens alimentares não transformados, se removermos isso da equação à inflação ocorre. Pela primeira vez nos últimos 16 meses também desceu. É uma indicação clara que podemos estar numa clara passagem de reversão do aumento de preços. Vamos ver se isso acontece ou não. Ainda não é muito líquido hoje no funcionamento dos mercados, mas é um indicador muito importante para o futuro. Temos também ao nível da energia nos mercados energéticos internacionais uma redução clara do preço do gás. Ele atingiu um recorde no dia 26 de agosto de 2022, 339 euros por megawatt-hora. Nunca tinha acontecido antes. No início de fevereiro ele estava na ordem dos 50 euros por megawatt-hora. É uma redução muito significativa. Se os mercados energéticos se estabilizarem, eu penso que a economia beneficiará e nós vamos ter um ano muito melhor do que aquilo que estávamos a pensar. As indicações dos mercados acionistas também são muito positivas. O índice Standard & Poor nos primeiros três, quatro semanas do ano teve uma valorização de mais de 5%. Isso foi acompanhado pelos índices na Europa e também na Ásia. Portanto, os mercados acionistas, claramente, o sentimento é muito positivo. No que concerna ao nosso país, nós temos melhorias no sentimento de confiança dos consumidores. claramente a aumentar nos últimos meses. Também o sentimento relativamente ao clima económico a melhorar. Se olharmos por setores, construção e obras públicas, indústria transformadora, comércio e serviços, todos eles mostram também sentimentos de confiança maiores. Aliás, temos visto isso nas múltiplas declarações dos senhores empresários das confederações. O turismo, que é uma área que também referenciou, é extraordinário porque o Algarro em janeiro deste ano teve a maior taxa de ocupação das últimas décadas. Eu penso que isso é extremamente significativo, dado-nos uma grande confiança também para encarar o resto do ano. Isto não significa que não continuamos a viver tempos de grande incerteza, desde logo na geopolítica. É só falar do discurso ontem do presidente russo e das implicações que pode ter. Estamos a viver tempos muito difíceis, turbulentos, ao nível da geopolítica internacional. Mas aquilo que podemos controlar no nosso país e que podemos aferir, eu penso que hoje o sentimento é mais positivo, muito mais positivo do que existia há alguns meses atrás. Portanto, confio que a economia portuguesa, mais uma vez, vai responder e vai superar, inclusive, as previsões que foram feitas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Economia do Mar. A palavra agora ao parlamentar do PSD. Sr. Deputado Os Paulo Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Economia, pese embora a descrição que faz da atuação do Governo no âmbito do combate à pandemia, sobretudo na área do setor económico, a verdade é que o Governo chumbou no exame que foi sujeito pelo Tribunal de Contas e que aponta exatamente ao Governo falhas mais ou menos para todos os gostos e feitiços. Falta de demonstração de eficácia das medidas, execução financeira insuficiente, informação incompleta fornecida pela tutela e pelas entidades gestoras, circunstância de acordo que o Tribunal de Contas ponha em causa a transparência e o escrutínio público, estrutura desadequada de monitorização e controle das medidas. Sr. Ministro, de acordo com o Tribunal de Contas, 15 das 24 medidas identificadas não tiveram execução financeira até 31 de dezembro de 2021. Apesar de 16 dessas 24 medidas constarem do Programa de Estabeleção Económica e Social, criado, como sabemos, em resposta à pandemia e que vigorou até final de 2020. Ou seja, 16 das medidas que eram supostos estarem concluídas até o final de 2020, nem sequer em 2021 tinham sido executadas. E, portanto, das 15, das 24 medidas de apoio ao tecido empresarial no âmbito da pandemia não aconteceram nos moldes previstos, tendo ficado por executar mais de 1,8 mil milhões de euros para combater os efeitos de Covid, como sabemos, travou a fundo e paralisou mesmo muitas atividades económicas. Sr. Ministro, não posso deixar de chamar à coação que em 2020 a receita fiscal e contributiva executada foi superior em 1,85 mil milhões de euros face ao previsto. O problema não foi, portanto, disponibilidade financeira. Apenas 37,5% dos apoios tiveram execução financeira pelo Governo e, repare-se, Sr. Ministro, 90% desses apoios foram sobre a forma de garantias públicas para crédito bancário. Ou seja, dois terços das políticas públicas anunciadas pelo Governo para fazer face ao impacto da economia falharam os objetivos centrais que eram proteger e ajudar as empresas no momento de ter uma dificuldade. E, repare, não sei o que digo isto, não é o PSD, é nem mais nem menos a Confederação Empresarial de Portugal. E, Sr. Ministro, isto teve naturalmente um preço para as empresas portuguesas que, de acordo também com a CIP e que nós concordamos, ficaram em desvantagem perante as suas congénulas europeias, com quem competem diretamente. Uma vez que os apoios que lhe foram prestados àquelas não só foram executados, como foram em montante mais elevado. Por isso, Sr. Ministro, eu julgo que a afirmação de que nós não demos tudo o que era possível dar, nós não demos tudo aquilo, podíamos ter dado no combate à pandemia, não é exagerada. Não é exagerada. Repare-se, a Ministra de Portugal foi, em 2020, isto de acordo com o Banco Central Europeu, o terceiro país entre os Estados mesmos que menos estímulos orçamentais dispendeu no combate à pandemia. E este facto é de tal forma relevante que até o próprio Presidente do Conselho Económico Social, o Professor Francisco Assis, fez questão de o referir no parecer à Conta-Geral de Estado de 2020, elaborado, portanto, por aquele órgão concessional de consulta. Sr. Ministro, Isto teve custos do ponto de vista social, mais de 228 mil pessoas caíram na pobreza, teve custos do ponto de vista sanitário, 34% dos atos médicos não-Covid foram cancelados, o que contrasta com a média de 22% da OCDE e do ponto de vista económico com Portugal a registrar, como já aqui foi referido, a maior contração da atividade económica desde 1995. correspondente à quarta maior queda da União Europeia. E já agora dizer também que foi um dos países da União Europeia, um dos salários tão bem mais queiram. Sr. Ministro, ninguém nega, é que absolutamente ninguém nega, que a pandemia foi um fenómeno novo, inédito e para o qual nenhum país estava preparado e que obrigou uma resposta imediata e uma constante aprendizagem em processo. como ninguém nega que a definição de políticas públicas durante a pandemia ocorreu, portanto, em circunstâncias de elevada incerteza, complexidade e de rápida mudança. Mas isso, Sr. Ministro, foi assim em todo o mundo, não foi apenas em Portugal. E depois, o próprio contexto pandémico pode atenuar com certeza muita coisa, mas não justifica tudo, Sr. Ministro. Por exemplo, não justifica que o Governo falhe de forma expressiva na apreciação de informação sobre medidas extraordinárias tomadas, falhe na transparência, falhe no escrutínio público quanto à eficácia das suas políticas e falhe até na promoção da responsabilização. Tudo falhas que o relatório do Tribunal de Contas assinala muito negativamente. Sr. Ministro, o Tribunal de Contas fez um conjunto de recomendações ao Governo, mas também às entidades gestoras das medidas. O Sr. Ministro, como já aqui referiu, criou um grupo de trabalho para promover e propor as medidas necessárias ao cumprimento das recomendações do Tribunal de Contas. O Sr. Ministro também já disse que vai acolher todas essas medidas. E vou mesmo concluir, Sr. Presidente. Ora, como este grupo de trabalho tem 90 dias para apresentar esse seu relatório, mas como tende a fazer um ponto de situação de 15 em 15 dias ao Sr. Ministro sobre o andamento dos trabalhos, a pergunta que fica aqui e o desafio que deixa ao Sr. Ministro é se também nos pode fazer um ponto da situação do que tem sido o trabalho desenvolvido por este grupo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem-se apesar da senhora Oliveira. A palavra agora ao Sr. Ministro, Igor Milmar, por favor, para responder. Sim, muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Oliveira. Jorge Paulo Oliveira, peço desculpa, pela sua análise, pelas suas observações e pelas suas perguntas. Eu penso que o Tribunal de Contas, e nós lemos com muita atenção no âmbito do grupo de trabalho, é evidente que uma das conclusões, por exemplo, quando o Tribunal de Contas diz que não foram determinadas com rigor as necessidades decorrentes do impacto adverso da pandemia. Isto é válido, Sr. Deputado, mas como quer, como pode compreender quando é de uma pandemia que é um fenómeno que ninguém está à espera, é muito difícil desde o início determinar-se com rigor quais são as necessidades. E, portanto, salvaguardando todas as conclusões do Tribunal de Contas, vamos incorporar, digamos, nos nossos processos de trabalho, e estamos a dar toda a atenção a isso, a criação do grupo de trabalho é uma resposta e análise que está a fazer, mas também compreende que não podia desde o início termos uma situação como é uma situação normal em que se pode identificar as necessidades à partida, nós nessa altura e, portanto, penso que da minha parte não seria de forma nenhuma elegante pronunciar-me sobre as condições, penso que um dia nós poderemos eventualmente saber como é que o Governo funcionou naquela situação, como é que respondeu, mas quando o país, a Europa e o mundo estavam numa situação extremamente difícil lancar medidas para a economia e ser rigoroso, digamos, na determinação dessas necessidades à partida, não era pura e simplesmente possível, não foi em Portugal, não foi em qualquer país do mundo. O Tribunal de Contas chama a atenção, como o Sr. Deputado muito bem refere que é um conjunto de medidas que nem sequer teve a execução financeira, eu penso que no Governo na altura também reconheceu sempre com humildade a necessidade de calibrar essas medidas e no fundo é ter um conjunto de medidas no terreno, ver como é que a economia responde e depois ir calibrando a medida e provavelmente algumas das medidas que não foram executadas não houve provavelmente necessidade dessas medidas, de recorrer a essas medidas. Eu tenho aqui algumas que lhe posso depois no fim se houver tempo mostrar que nós também tivemos a identificar. Agora o que é muito relevante é as recomendações que o Tribunal de Contas faz e que nós vamos incorporar para o futuro. A segunda, eles também dizem que a estrutura existente na altura, 2020-2021, como o Sr. Deputado também acentuou, não se revelou adequada para monitorizar e controlar eficazmente, portanto, todas as medidas também é algo que estamos a dar toda a atenção e compreendo que naquela altura na necessidade urgentíssima de responder à multiplicidade de solicitações, as coisas não foram perfeitas, longe disso, mas a resposta global e era isso que eu queria salientar permitiu pelo menos preservar grande parte da nossa capacidade produtiva e da força de trabalho. Também estamos a investigar, como o Sr. Deputado referiu, a questão da informação, porque a informação prestada sobre as medidas, portanto, o Tribunal diz que não foi completa, foi insuficiente e, portanto, não promove a responsabilização, a transparência, é algo que nós também queremos melhorar e salvaguardar para o futuro. em termos daquilo que o Grupo de Trabalho está a fazer, eu tenho recebido os vários relatórios, portanto, eles, no que se refere à primeira parte, concepção das medidas de reação, impacto adverso, elencaram todo um conjunto de questões, desde logo o Tribunal de Contas chamando a necessidade de promover uma melhor articulação entre todas as entidades que estão a gerir as medidas e, portanto, aqui estão quer as necessidades decorrentes, a necessidade também de transferir tudo isso na qualidade e na quantificação das medidas, o financiamento, identificar a partida, portanto, e a própria informação requerida, há um conjunto de recomendações que estão acolhidas e vamos desenvolver, a segunda grande área que é as medidas de acompanhamento, portanto, e da estrutura adequada, também estamos a rever as próprias estruturas e ver sempre para o acompanhamento aquilo que o Tribunal de Contas recomenda, temos identificado muito bem a situação inicial e depois ver o impacto e o percurso desse impacto para a própria monitorização e a avaliação final que nos parece muito importante, também há todo um conjunto de propostas e estão perpatentes nos relatórios que o Grupo de Trabalho tem evidenciado no modelo de avaliação da eficácia, sobretudo com a identificação da medida, do financiamento, dos objetivos e da vigência. E, portanto, podia também nesta parte final, se tiver algum tempo, só referir, por exemplo, nós temos aqui medidas como aquilo que foi na altura a PIA. A PIA é acelerar o pagamento de incentivos, incluindo adiantamentos no âmbito de Portugal 2020. Foi uma coisa que se decidiu acelerar e, portanto, os reportes que nós temos, esse aceleramento em 2020 conseguiu-se acelerar cerca de 37% relativamente àquilo que existia no ano anterior. Portanto, foi uma resposta que na altura foi propiciada. Temos também uma outra medida que é o diferimento por 12 meses das prestações que as empresas tinham direito. Portanto, havia cerca, identificado cerca de 216 milhões nesta medida. A execução deu cerca de 204 milhões. Portanto, uma execução relativamente boa. Há outras medidas como esta, a Herdiaca, eleger para reembolso despesas com iniciativas e ações canceladas. Por exemplo, isto é uma medida que foi acionada e não houve resposta para esta medida particular em termos das empresas. E há todo um conjunto de medidas que estavam no terreno. Provavelmente, as empresas, na altura, não recorreram a essa, recorreram às outras. Eu penso que o racional, digamos, da parte do Governo, na altura, como estava a lidar com uma resposta que era desconhecida, é pôr em ação o máximo número de medidas e depois esperar como é que elas se vão desenvolvendo. E só para finalizar, havia uma medida que é adaptar, que é adaptar o sistema de incentivos da atividade empresarial ao contexto da pandemia, portanto, era um auxílio às empresas. No programa adaptar, a medida eram cerca de 55.4 milhões de euros e, portanto, ela foi executada e até passou os 54 milhões com cerca de 59 milhões de euros. Há aqui uma panóplia de múltiplas medidas e depois a sua eficácia no terreno depende ou não da sua execução. abrigo. Muito obrigado, Sr. Ministro, da Economia e do Mar. A palavra agora ao partido chega, o Sr. Deputado Filipe Melo para colocar as suas questões, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, novamente, bom dia. Eu confesso que este requerimento do Grupo Parlamentar do PS para ouvir do Sr. Ministro sobre esta temática nos surpreendeu. Isto só podia ter dois pressupostos. Um era tentar, desculpe a expressão, entalar o Sr. Ministro e o outro revela, pelo contrário, uma falta de capacidade de análise dos indicadores macroeconómicos nacionais por parte do Partido Socialista. Portanto, qualquer uma das situações é grave. Se não vejamos, António Costa entra para o Governo em 2015. Na altura, o PIB per capita em paridade com o poder de compra em Portugal era de 78%. Com António Costa no Governo em 2001 já era de 74%. Portanto, quatro pontos percentuais perdidos no reinado de António Costa. Em 2021, Portugal cai no ranking para vigésimo primeiro lugar neste indicador. Fomos ultrapassados pela Eslovénia, por Malta, Checa, Hungria, Polónia, Lituânia. Portanto, aqui mostra que há realmente um erro de casting muito grande por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em querer pegar nestas matérias. Houve dois pontos, isso sim, em que se destacou a nossa economia pela positiva no período pós-pandemia. Tem a ver com o turismo e com o consumo interno. Nada que nos pudesse surpreender a abertura de fronteiras pós-pandemia. Naturalmente, que era expectável que o turismo crescesse e que crescesse face aos números que fechou em 2019 antes da pandemia. E naturalmente que o consumo interno também ia subir. Basta o facto das pessoas terem estado presas em casa durante quase um ano para que quando voltassem à normalidade e à sua atividade o consumo desparasse. Portanto, isto são dois argumentos que também não nos convencem. Depois eu gostava que o Sr. Ministro que nos desse uma breve explicação do que foi dito pelo Sr. Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, em que afirmou com base numa auditoria levada a cabo pelo Tribunal de Contas que dois terços dos apoios prometidos pelo Governo na pandemia foram desperdiçados e vai mais além e diz se este cenário se repetir com o PRR significará o fim para muitas empresas com forte impacto no emprego. Portanto, esta era a primeira consideração que eu gostaria que o Sr. Ministro nos desse. Ainda neste ponto dizer o seguinte, 37,5% dos apoios tiveram execução, o resto foi desperdiçado. Desses 37,5%, 90% dos apoios foram sob a forma de garantias públicas para crédito bancário. Ou seja, não há um apoio direto no Governo. Sr. Ministro, a pergunta que lhe faço é, podemos concluir com base nestes números que são oficiais e auditados pelo Tribunal de Contas, que o Governo falhou no apoio às empresas num momento de grande dificuldade como foi o período pandémico. Depois, também gostava que nos esclarecesse esta afirmação. Uma em cada quatro PMEs não tiveram apoio na pandemia. Houve setores que ficaram excluídos indevidamente pelos CAIS que possuíam. Isto são afirmações proferidas por um alto representante da OCDE que o Sr. Ministro deve certamente ter acesso. Ainda em relação à OCDE, há um relatório em que diz que Portugal é dos países que menos esforço orçamental fizeram para ajudar as PME durante a crise. cerca de 25%, repito, 25% das PME com grande quebra de rendimentos não tiveram qualquer ajuda por parte do Estado. Para concluir, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar, há também um gráfico que eu posso mostrar ao Sr. Ministro com dados de Eurostat em que comprovam o que eu disse anteriormente e que deitam por terra a teoria do Partido Socialista que está na origem deste requerimento. Portugal é o quinto pior país, o quinto pior país no que a variação do PIB real diz respeito no período pós-pandémico. Portugal cresce 0,9% ao passo que a Roménia cresce 8,2%. Isto deita por terra todas as afirmações do Governo em que a economia cresce sem precedentes. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Filipe Melo. Sr. Ministro da Economia do Mar, para responder às questões colocadas, Sr. Deputado. Por favor. Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Eu penso que todos nós podemos trazer aqui gráficos e, portanto, e continuar a debater. A mim, o que me preocupa é a resposta que o país deu na altura da pandemia em termos da preservação do tecido produtivo, da força de trabalho. E, portanto, claramente, eu penso que isso foi conseguido e só isso é que explica depois o desenvolvimento económico do país. Eu também tenho aqui um gráfico, Sr. Deputado, posso-lhe mostrar, é do INE, analisa o crescimento da economia portuguesa face a 2020. Portanto, no fim de 2022, Portugal é um dos primeiros países da Europa, está aqui a vermelho e cresceu à frente da Roménia, da Polónia, da Bulgária, da Itália, da Espanha, dos países baixos, da França, da Áustria, por aí fora. Portanto, Sr. Deputado, o país teve uma queda muito significativa do seu PIB em 2020, como tiveram todos os países no mundo. Uma pandemia significa paralisar a economia. Nós estivemos em casa, houve setores da economia como o turismo, como os hotéis, que estiveram completamente paralisados. Nós não podemos julgar um facto absolutamente surpreendente, uma espécie de cisne negro que surgiu e aplicar-lhes os critérios habituais. O que não interessa como ministro da Economia e do Mar é saber o país respondeu ou não. Respondeu. Eu já dei aqui alguns indicadores que são muito claros, Sr. Deputado. e tudo com base nos dados do INE, que faz uma análise completa de todas estas questões. Nós tivemos claramente, repare que o PIB declinou significativamente, 8,4% em 2020, recuperou em 2021. Os próprios dados do INE mostram que há um efeito de base, mas há também uma contribuição significativa do consumo interno e da procura externa líquida. Penso que o Sr. Deputado Pedro Coimbra deu aqui indicações no ano de 2021 sobre a recuperação do turismo. É evidente que não chegamos aos 27 milhões de hóspedes, mas chegamos aos 14,5, 15 milhões e já foi suficientemente ilustrativo. O que é um ponto também muito importante, Sr. Deputado, é a preservação da força de trabalho. Em 2021, o INE diz que tínhamos 4,8 milhões de pessoas a trabalhar e comparando com 2020, isto foi um aumento de 2,7%. E, portanto, se as teorias catastrofistas fossem verdadeiras, nós tínhamos um colapso total da economia. Nós não tínhamos conseguido responder em 2022 e crescer 6,7%. Nós tínhamos um colapso total das empresas. E uma coisa que me preocupa muito, Sr. Deputado, que é as falências. As falências, como é que elas e o número de insolvências por ano. Em 2020, nós tivemos 2.183, em 2021 diminuiu 1.930 e 2022 foi do mais baixo. Nós temos uma curva de descida acentuada. Nós temos cada vez menos falências no nosso país e em 2022, é um dado que me deixa muito contente, foram criadas mais 44 mil empresas em Portugal. Mais 15% do que anteriormente. E, portanto, a nossa economia, nós não podemos ficar deslumbrados, nem é isso que me caracteriza, mas também não podemos ser catastrofistas e estar sempre neste discurso que somos os piores do mundo em tudo. Não somos. Nós tivemos aqui um conjunto de medidas e penso que foi o racional do Governo da altura, em face ao desconhecido, por um conjunto de medidas no terreno. Há algumas que não foram executadas, mas há outras que foram muito executadas. E queria só referenciar, não é só os 9 mil milhões de euros de garantias. Nós tivemos aqui as linhas de apoio e diretamente às indústrias exportadoras, que foi mil milhões de euros que beneficiaram 4.441 empresas. Tenho aqui indicações sobre as ajudas diretas às médias e pequenas empresas, um pacote de 881 milhões de euros, que mereceu 19.061 empresas. Tenho aqui indicações muito claras sobre o apoio direto ao turismo, que era uma grande, grande preocupação. 138 milhões de euros, também com centenas e centenas de empresas que beneficiaram. E, portanto, Sr. Deputado Filipe Melo, o que eu queria dizer é que, em condições severas, extremas, para que ninguém está preparado, o país sobre responder. E, sobretudo, as nossas empresas, o tecido produtivo, a capacidade de se reinventarem, esteve sempre presente. E é isso que explica que em 2022 as exportações atingem cerca de 50% do PIB. E, portanto, é este país cada vez mais exportador, cada vez mais inovador, um país que não se resigna, combate e procura a excelência. É isso que nós vamos desenvolver e vamos tentar defender sempre e preservar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, da Economia e do Mar. A palavra agora ao governador do PCP. O Sr. Deputado Bruno Dias tem 5 minutos. V. Chavala. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, Srs. Deputados do Estado, na verdade, esta audição, portanto, este tema sobre os apoios às empresas no contexto da crise pandémica da Covid-19, se bem nos lembramos, resultou de uma iniciativa que inicialmente, já não sei se foi do PSD, se foi do Chega também, para chamar outro membro do governo que tinha incumbências na matéria da resposta do Estado português à crise pandémica, mas rapidamente se chegou à conclusão que na resposta às empresas e nos apoios a essas empresas seria o Ministro da Economia a entidade que devia ser ouvida na Comissão. E por isso é que, se não me engano, o PS na altura apresentou o próprio requerimento para responder àquilo mal entendido e cá estamos nós. Ora bem, qual é o ponto partida desta reunião? É o relatório do Tribunal de Contas que deu origem a estes requerimentos e nomeadamente o tipo de problemas e situações identificadas por parte do Tribunal de Contas nessa auditoria que, sem surpresa, e isto não é aquela coisa de que a gente já sabia que isto ia acontecer, mas o que é certo é que nós estávamos a ver as coisas e estávamos a alertar para problemas que agora aparecem no relatório do Tribunal de Contas. Nomeadamente, uma complexidade e uma exigência desajustadas da realidade das micro e pequenas empresas. Não é por acaso que o grosso da coluna do ponto de vista dos apoios em termos de montante, da verba dispendida pelo Estado nos apoios às empresas, o essencial é de facto a questão do lay-off simplificado e a questão da suspensão dos contratos de trabalho que ao princípio tinha aquela decisão que o Governo manteve e que o PCP se opôs frontalmente que era estar a facurtar um terço do salário dos trabalhadores que não tinham como se defender daquelas circunstâncias e mais tarde, num contexto em que o PS não tinha maioria absoluta, lá vieram ao encontro daquilo que o PCP defendeu de que devia ser o salário por inteiro. No entanto, a verdade é que de acordo com os dados do próprio Governo na altura, a maioria das grandes empresas beneficiou desses milhões no apoio ao lay-off simplificado e uma ínfima parte das micro e pequenas empresas beneficiou desse apoio do lay-off simplificado. Portanto, a grande maioria das grandes empresas escoou aquela verba. Isto não é para dizer outra coisa, senão é que o desenho das medidas, as características das medidas e das respostas que o Governo encontrou na altura eram mais propícias a serem absorvidas por grandes empresas, até porque tinham unidades orgânicas próprias para a parte contabilística, para a parte jurídica, para um conjunto de diligências que era preciso garantir de um dia para o outro quase, ao passo que uma microempresa não tinha manifestamente essas condições e em largos casos hoje em dia continua a não ter. E a questão que se coloca é desigualdade gigantesca entre grandes empresas e micro e pequenas empresas no acesso aos apoios e isto é confirmado pelo Tribunal de Contas no seu relatório. Por outro lado, a crónica desarticulação entre ministérios, às vezes até dentro de cada ministério, na Segurança Social a gente bem sabe o que é que aconteceu, mas entre ministérios é também um problema apontado e a pergunta é que passos é que estão a ser dados para que isto não volte a conta. A gente não quer outra crise pandémica, mas não é só de pandemias que isto vive, portanto há necessidades que devem ser atendidas já hoje no contexto da articulação entre ministérios e serviços do Estado. E depois é inegável uma desigualdade gigantesca entre países da União Europeia. Desde os critérios do apoio às empresas, enquanto para Portugal era exigido 40% de quebra do volume de negócios, na Alemanha foi 10% de quebra, na Polónia foi 15% e na Alemanha quer dizer, foi praticamente 60 ou 70% dos apoios da União Europeia toda no contexto de Covid, 60% dos apoios da Europa toda foram para a Alemanha. E depois a gente vê quem é que fica no fim disto tudo com mais capacidade e com mais força. Última questão, senhor ministro, tem a ver com as licenças aprendidas, que é, há uma medida do governo, já posterior a esta situação, que é a portaria do regulamento do programa Apoiar, orientada para o turismo, que tem a ver com apoios que são acedidos por quem apresente candidaturas em 7 dias. Quem é que consegue apresentar uma candidatura em 7 dias? Quem é que consegue regularizar com a segurança social algum atraso de pagamentos, que foi uma conquista por nossa insistência que na altura se colocou, vou terminar, senhor presidente, na altura era muito complicado, até por situações de regularização da segurança social, que era preciso desencadear processos junto dos serviços. em 7 dias isto não é possível, mas esta portaria continua em vigor. É a portaria 295A 2022, de 13 de dezembro. E, portanto, problemas que estavam no início do problema da crise pandémica e que até foram corrigidas por nossa insistência, o governo lá deu a correção necessária, agora estão a incorrer nos mesmos erros do início da crise pandémica como se nada tivesse sido aprendido. E eu gostava de colocar esta questão, qual é, afinal, a conclusão a que o governo chega perante este tipo de situação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, Sr. Ministro da Economia do Mar, para responder às questões colocadas, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, uma das regras na minha vida é que nós temos que aprender todos os dias e, portanto, incorporar as lições aprendidas em tudo aquilo que fazemos. E, portanto, esse aspecto é por isso que criei imediatamente o grupo de trabalho. Estamos a olhar detalhadamente para as recomendações do Tribunal de Contas e tem toda a razão. Não é só nas pandemias, mas é, portanto, no dia a dia, no cotidiano do funcionamento dos ministérios, do governo e nós temos que melhorar sempre e estamos com toda a humildade exatamente focados aí. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado suscita primeiro que é o desenho das medidas, a única coisa que eu disse no âmbito desta audição e eu penso que isso é muito importante é que na altura da pandemia desenhar as próprias medidas era um desafio em si próprio. É evidente quando estamos na situação mais normalizada o desenho das medidas poderá ser mais fácil, mas ele é extremamente importante porque é isso que depois vai formatar todo o percurso posterior e, portanto, vamos permitir gerir melhor. Sou muito sensível a tudo o que diz sobre a desigualdade entre as grandes empresas e as pequenas e médias empresas e deste fim de semana estive na Serra da Estrela em Ceia a falar com todos os empresários e estudo os pequenos empresários mesmo alguns que estão relacionados com o artesanato e, aliás, na sequência até falei com o Sr. Secretário de Estado do Turismo nós temos de ter aqui medidas em que possibilitem o acesso destes setores sobretudo as pequenas e microempresas que muitas vezes nem sequer têm contabilidade organizada não têm os procedimentos habituais e falhamos muito ainda no apoio a essas empresas temos que divisar medidas e penso que vamos trabalhar em conjunto para superar isso é absolutamente fulcral também sou sensível à questão da desigualdade entre os países europeus e, portanto, é por isso que falo muito também para os comissários europeus e mesmo no Conselho da Competitividade chamando a atenção para essa desigualdade imensa e, portanto, não pode haver critérios num país como a Alemanha critérios no outro enfim há muita penalização que advém destas próprias circunstâncias e isso eu acho que temos que superar sobre as lições e nomeadamente sobre o programa Apoiar queria só chamar a atenção que isso portanto o que referenciou aconteceu no passado relativamente ao programa Apoiar nós estamos a tentar dar os prazos de resposta que sejam minimamente sustentáveis e o senhor secretário de Estado do Turismo portanto o programa Apoiar Turismo que fizemos em dezembro do ano passado que são cerca de 70 milhões de euros ele funcionou rapidamente e foi completamente pago em muito pouco tempo e cerca de 28 mil e 600 empresas pequenas e médias empresas responderam e o programa funcionou muito bem portanto aquilo que o senhor deputado chama a atenção e que é uma regra para nós que é incorporar as lições estamos a tentar fazê-lo na medida do possível isso não significa que as falhas estejam todas colmatadas longe disso e particularmente o problema que acentuou da articulação entre os vários organismos articulação dentro do ministério e entre os ministérios também é uma coisa que nos preocupa e onde temos também focar a nossa atenção muito obrigado e temos agora uma segunda e última ronda desta audição cabe dois minutos a cada parlamentar depois no final uma resposta única à semelhança da anterior audição cabe ao PSD Sr. Deputado Jorge Alguerro Bentes faz favor muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro Sr. Ministro Sr. Ministro na sequência da auditoria do Tribunal de Contas o PSD reafirma aquilo que sempre afirmou nunca dissemos que o governo não fez nada afirmamos é que podíamos fazer muito mais e melhor do que foi feito porque havia condições financeiras do governo para o fazer depois vamos falar do presente sobretudo dos compromissos assumidos pelo Banco Fomento e Governo em 2021 no primeiro trimestre e ainda não cumpridos Sr. Ministro passados dois anos estou a falar da linha de apoio à economia Covid-19 empresas exportadoras da indústria do turismo como sabe uma das condições desse apoio permitia que as empresas quer da indústria quer do turismo exportadoras vissem convertidos 20% dos créditos em subvenção não reembolsável isso foi em 2021 no primeiro trimestre no final do primeiro trimestre de 2022 as empresas que cumpriram exatamente os critérios nomeadamente um deles era que mantivessem os postos de trabalho viram foi-lhes dado o ok do Banco Fomento estão em condições deveriam transformar os 20% do crédito em subvenção isso foi há um ano seu ministro em 2023 passado um ano as empresas continuam à espera estamos a falar de centenas de empresas exportadoras estão à espera de haver convertido os 20% dos créditos em subvenção não reembolsável agora não é o governo anterior nem é o ministro anterior é o seu ministro esta equipa a nova equipa do Banco Fomento a nova equipa do IAPMEI e o Societete de Estado da Indústria e do Turismo neste caso mais indústria que tem que resolver o problema quando é que estas empresas veem da parte do Banco Fomento ser ressarcidas dos 20% dos créditos assumidos em 2021 e até ao momento não têm notícias os respectivos bancos remetem para o Banco Fomento o Banco Fomento não dá resposta e as empresas porque é facto é que 20% do dinheiro não está a chegar a essas empresas de acordo com o que foi assumido em 2021 e promessa do governo ainda em dezembro de 2020 nesta casa portanto Sr. Ministro quando é que este assunto está resolvido é só muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Pedro Coimbra em nome do Partido Socialista faz favor dois minutos Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro parece que é consensual entre todos que a situação pandémica foi imprevisível e ninguém em parte alguma do mundo tinha soluções para lidar com esta situação e naturalmente em toda a parte do mundo foram tomadas medidas que correram umas bem e outras menos bem aqui deparamos com o facto de para alguns aquilo que correu mal ou menos bem foi responsabilidade do governo aquilo que correu bem foi devido a fatores externos que muitas vezes ficam por explicar e ninguém sabe muito bem quais eles são é que há pouco o Sr. Deputado Filipe Melo sugeria a mudança de cor da EFASEC para que passasse a produzir cotonetes eu sugeria que produzisse também lentes de contato e óculos porque isso permitiria que muitos pudessem ver melhor o que está nos relatórios pudessem ver melhor o que estão nos gráficos do INEE e pudessem ler melhor também o que estão nos gráficos e nos relatórios do Banco de Portugal e eu não tenho tempo para muito mais mas há uma coisa que é certa é que em economia ou numa economia saudável não é possível não haver empresas e também não é possível não haver emprego isso é absolutamente decisivo e as medidas que o governo adotou e as medidas que foram implementadas e que ao fim ou cabo estão a ter um impacto importante na economia foram absolutamente essenciais só três dados muito rápidos o número de empresas aumentou o senhor o senhor ministro já aqui o disse são dados absolutamente relevantes mas também a taxa de emprego subiu 2,7% a taxa de desemprego desceu 3,4% não são dados do governo são dados do Instituto Nacional de Statística e portanto se de boa fé as senhoras e os senhores e os senhores deputados de todos os grupos parlamentares puderem analisar estes dados eles são relevantes porque é disso que se faz a economia de empresas e de emprego não há economia forte sem empresas fortes e sem emprego forte e as medidas do governo que foram adotadas e que foram implementadas tiveram aqui um impacto de facto muito positivo e muito muito importante para o decílio económico português muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente Pedro Coimbra para concluir esta audição temos então a intervenção do Sr. Deputado Borgo Dias do PCP Fachor muito obrigado Sr. Presidente queria regressar à questão da portaria que altera o programa Apoiar Turismo ou o programa Apoiar melhor dizendo e queria colocar uma questão outra que tem a ver também com as lições e as aprendizagens deste processo nomeadamente no que diz respeito à importância da capacidade da resposta dos serviços e dos organismos do Estado estamos a falar do IAPMEI desde logo mas falamos também de outras entidades o Instituto de Turismo de Portugal nomeadamente e não só em que a falta de capacidade de resposta e a urgência que tantas vezes se coloca à necessidade de dar conta dos problemas e daquilo que surge por parte das empresas deve colocar-nos na ótica do reforço do pessoal e não tanto naquela subcontratação ou na entrega depois para agentes externos até porque a ligação e a presença no terreno é essencial para muito deste sido económico e portanto a questão do reforço pessoal nomeadamente para o IAPMEI mas não só é um tema ao qual temos de voltar por outro lado queria voltar ao tema da portaria que alterou o regulamento do programa a apoiar de dezembro eu agradeço a resposta do Sr. Ministro mas há dois aspectos não temos tempo para mais mas há dois aspectos que é importante a gente abordar um é a decisão do Governo de quem não teve apoio antes não tem agora ou seja quem não teve acesso aos apoios no programa a apoiar agora não recebe porque está no regulamento que só quem tenha tido candidaturas aprovadas anteriormente é que agora pode voltar à carga com novas candidaturas e a segunda questão é este tema que eu coloquei que vale a pena esclarecer dos sete dias de prazo para entrega de candidaturas porque isto é manifestamente insuficiente a não ser lá está voltamos ao mesmo que seja uma empresa suficientemente forte do ponto de vista da sua própria estrutura que tenha esses tais departamentos e contabilistas e por aí fora porque uma micro ou pequena empresa bem sabemos o que é que penou na urgência de recorrer até a familiares e amigos para dar conta das candidaturas dos processos das burocracias quando outros com outra capacidade e outra estrutura davam resposta às exigências de outra forma e portanto estas duas questões da brevidade do prazo que nem para regularizar questões com a segurança social permite como já identificámos no passado e por outro lado esta exclusão reiterada de quem antes foi excluído é um tema que não podíamos deixar de colocar porque a putaria é de agora de dezembro portanto já devíamos ter aprendido entretanto muito obrigado Muito obrigado deputado Bruno Dias concluída que está esta conjunto de questões colocadas o senhor ministro tem até seis minutos mas com alguma tolerância porque realmente responder é sempre mais difícil do que perguntar sim senhor muito obrigado senhor presidente senhor deputado Jorge Salgueiro Mendes a sua questão é uma questão muito relevante e é uma grande preocupação que eu tinha exatamente a conversão de 20% a fundo perdido para as empresas e portanto eu penso que os seus dados senhor deputado peço-lhe desculpa mas devem estar desatualizados eu estou em contato com a direção do banco de fomento porque um dos problemas que existia é exatamente a identificação da fonte de financiamento isso foi resolvido no fim do ano passado olha que já há quase 100 milhões executados olha que há milhentas empresas que estão a receber esse subsídio portanto se o senhor deputado tiver dados claros sobre o setor que mencionou diga-me que eu vou interpelar o banco de fomento porque eu acho que eles estão a trabalhar a toda a velocidade exatamente para responder isso porque para mim aquilo que é um compromisso do Estado é um compromisso do Estado isso estava nos contratos foram celebrados com as empresas e portanto a conversão de 20% a fundo perdido tem que acontecer e o que eu tenho sentido ainda há dias estavam empresas da indústria têxtil no Ministério da Economia que foi uma das perguntas que fiz todos eles têm recebido essa conversão a fundo perdido portanto agradecia se tiverem casos concretos que me indicasse porque é assim que nós temos também que atuar rapidamente e resolver depois sobre o segundo ponto do senhor deputado Pedro Pedro Coimbra eu partilho a análise que fez eu penso que realmente em função de todas as medidas e o desenvolvimento da economia o número de empresas aumentou a taxa de desemprego desceu a taxa de emprego subiu e é evidente que é isso que explica a capacidade temos preservado a capacidade produtiva do país e manter a força de trabalho que explica depois o desempenho recente da economia e acreditamos que ela vai ter um desempenho cada vez mais forte e portanto eu concordo senhor deputado uma economia forte tem que assentar em empresas fortes seguras sustentáveis e também uma força de trabalho cada vez mais qualificada porque é aí que se gera grande parte do valor e do desenvolvimento do país sobre o senhor deputado Bruno Dias e a questão do apoio a turismo eu ia pedir ao senhor secretário de estado do turismo que respondesse queria só referenciar em termos do IAPMEI sei que é uma sua grande preocupação e também nossa que é os recursos humanos já entraram este ano cerca de 32 quadros nós temos o plano portanto novos recrutamentos temos o plano para ter mais 18 até ao fim deste semestre portanto é algo que estamos a tentar resolver sobre a questão do apoio a turismo faz favor o senhor concretizar até ao final de dezembro de facto eram medidas que estavam na concertação social o governo lançou um instrumento foi uma medida que num prazo de facto muito exigente quer o governo quer as instituições conseguiram cumprir e abrir o aviso foram consultadas todas as entidades que foram abrangidas na primeira fase pelo programa Apoiar Turismo houve uma ampla divulgação e houve uma ampla adesão foram mais de 28.600 empresas que tiveram um reforço de 70 milhões de euros e que foram pagos aliás foi um reforço de cerca de 12,5% e por isso esse é um aspecto muito importante e ele tinha um contexto específico que era o contexto que estava previsto no acordo de concertação social e por isso a primeira nota aí é que foi cumprido esse ponto e com sucesso mas já agora aproveito a ocasião para dizer que nós fomos até mais além isto é nós tínhamos também por parte do setor que reclamava aquilo que eram empresas que transportam de transportes da área do turismo e nós lançámos hoje mesmo foi publicado à portaria ou nestes dias precisamente também apoios no âmbito do programa Apoiar isto é reforçar também aquelas empresas que não estavam contempladas e nós aqui fomos mais além e passamos a reforçar gostamos também a fazer essa ampla divulgação para que as empresas que transportam mais de 50% de turistas não fiquem de fora e portanto aqui até fomos contemplar as empresas neste âmbito por isso por isso diria mas também poderíamos dar aqui outros exemplos de concretização o senhor ministro falou há pouco também do transformar comércio era uma medida que estava no parque natural da Serra da Estrela lançámos o viso houve ampla divulgação e há uma enorme adesão por parte das empresas a esse programa estamos já até a fazer pagamentos às empresas do comércio e por isso estamos a cumprir e a concretizar aquilo que estava estabelecido naquele caso no âmbito do acordo com a Associação Social Muito obrigado Sr. Deputado Obrigado Sr. Deputado por isso o comércio de serviços não me fazia mas que a pessoa de primeira intervenção aqui enquanto está a estar nesta comissão ou não? É que foi assim não foi? Não, penso que sim não fiz referência inicialmente mas já é um facto não é a primeira vez ficar a estar na comissão depois de assumir as funções saindo da comissão mas é a primeira vez que intervém e portanto é muito bem é bem-vindo a esta comissão como é evidente Sr. Ministro agora a palavra então para concluir Sim queria simplesmente agradecer aos Srs. Deputados todas as questões que colocaram é para isso que nós estamos cá para prestar contas esclarecer as dúvidas se tiverem questões remanescentes estaremos sempre à disposição e é isso que gostava que existisse uma relação de grande transparência e proximidade com os Srs. Deputados porque é assim com maior escrutínio que nós também podemos melhorar Muito obrigado Muito obrigado Sr. Ministro da Economia do Mar agradeço em nome da comissão ao Sr. Ministro aos Srs. Deputados da Economia do Estado do Turismo do Comércio e Serviços e também do Mar Obrigado a vossa presença aqui nesta comissão aos Srs. Deputados concluir que está a nossa reunião que já começou às 9h30 da manhã um belíssimo almoço e uma boa tarde de trabalhos também no plenário que hoje é esta semana uma semana muito intensa Obrigado a todos Obrigado 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 Obrigado